Uma mostra de artes cênicas oferecida gratuitamente fomenta todo este universo rico em cultura e aprendizagem. Momentos para divertir, mas também ricos em conhecimento. Vanessa é uma artista que discute temas importantes através da performance, uma forma artística ampla e sem estrutura rígida. Essa performance nos dá essa abertura de discutir questões de nichos e diversidades infinitas. Sua apresentação, Chorando Cebolas, usou da ironia. Vanessa afirmava que não diria algo, já dizendo. E assim abordou o tema capacitismo. O capacitismo está no viés dos preconceitos. Então, o capacitismo, na verdade, ele é a forma como as pessoas nos enxergam por um rótulo. Não levando em consideração as nossas próprias capacidades. Às vezes, hoje, eu não tenho a capacidade de caminhar. Eu sou cadeirante. Mas eu estou aqui no palco, fazendo apresentação, trazendo temas importantes, debatendo. Às vezes, a outra pessoa que tem uma outra deficiência, ela não poderia estar aqui, porque a deficiência dela talvez inviabilize. Mas ela pode desenvolver um programa de computador, ela pode escrever um livro. Enfim, não estou aqui para dizer o que cada um de nós pode fazer. O que a gente tem que fazer é parar de ser capacitistas e compreender que as pessoas podem fazer o que elas quiserem. E tem capacidade para isso. A apresentação aconteceu durante uma mostra de artes cênicas, oferecida anualmente por toda a rede do Senac, no estado de São Paulo, onde tenha o curso de teatro. E o objetivo da mostra é fazer esse fomento, essa divulgação. Divulgar não só as produções dos nossos alunos, dos cursos técnicos em teatro, mas também trazer a possibilidade de dialogar com a cidade. Onde a gente também traz artistas locais, performances. A gente propõe oficinas diferenciadas, onde não tenha na grade do próprio curso, uma profundidade maior sobre os temas. Este ano, a mostra realizou pela primeira vez um simpósio de marketing cultural. O intuito foi esclarecer a importância do negócio para operacionalizar a arte. O simpósio, na realidade, é um projeto dos alunos, que está sendo realizado pelos alunos durante todo o curso de teatro. E a ideia dele é trazer uma sensibilização para todos os empresários, de como que a gente pode aprimorar e desenvolver também o patrocínio dessas atividades culturais que são tão importantes. Hoje, entendem a cultura e a arte só como alguma coisa a mais. E, na realidade, está muito ligado ao processo de educação, de transformação social. Então, é necessário conhecer também como que a gente pode ter esses incentivos fiscais para que a gente possa também patrocinar isso e promover a arte, que também é um dever da sociedade como um todo. A Mostra de Artes Cênicas oferece performances, oficinas e peças teatrais gratuitas a todo o público, além deste ambiente educacional, promovendo uma verdadeira imersão a esta atmosfera artística, com o objetivo de realmente aproximar as pessoas às atividades ligadas à arte. São momentos para divertir, mas principalmente ricos em aprendizagem. A arte tem o único objetivo de você fazer a reflexão, de você refletir o mundo em que você vive. Então, ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento humano, para a reflexão humana e para as reconstruções, para que a gente possa nos reconstruir a cada momento. E, na verdade, a gente também acaba que, às vezes até sem observar, está absorvendo arte o tempo todo, né? O seu microfone, ele tem uma pitada de arte, a roupa que eu estou usando, a maneira como os espaços, eles se expressam aos nossos olhos, tudo tem arte, né? Mas sim, esse espaço de fomentação da dança, do teatro, ele precisa ser ampliado cada vez mais. Eu preciso entender que, quando eu estou investindo em arte, quando eu estou investindo em uma peça, em uma apresentação cultural, eu estou transformando o meio também que eu convivo, né? E acho que essa transformação, ela é necessária. A gente está vivendo hoje um mundo extremamente conectado, né? Vivendo num piloto automático, e esses momentos são importantíssimos para que a gente possa voltar um pouco e falar, opa, não é bem nessa correria que a gente precisa viver. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.